Você escuta o que eu vou te falar, hein, Théo? Se a Estela não mudar de atitude, eu vou ter que tomar uma providência. Calma, Raul. Ela tá confusa, tá? Transtornada. Sente muita falta da Diná, é isso? Mas ela não sente mais falta da minha irmã do que eu. Minha mulher, Raul. Reage diferente. Você sabe como é que é? Mas ela tem que mudar de atitude, Théo. A mamãe precisa dela, a Pátia, a Bia. Você sabe qual é a última dela? Ela agora enfiou na cabeça que se eu não tivesse pedido a Diná pra acompanhar a Andresa, nada disso teria acontecido. Tem cabimento? Ela tá transtornada, Raul. É claro que não tem cabimento. Ela te culpar pela morte da Diná, claro que não tem cabimento, principalmente a Diná. Adorava vocês, vocês adoravam a Diná. Ela não ia gostar nada de ser pivô dessa discórdia aqui. E é preciso não esquecer que a Diná morreu numa praia deserta procurando a Bia. Se a Estela tá querendo que eu jogue isso na cara dela, é exatamente o que eu vou fazer. Você não vai fazer nada disso, você não vai fazer nada disso, não. Porque essa casa aqui já tá cheia de sofrimento. Para com isso. Ela tá descendo aqui, para. Maria precisa completar ovos, queijo, fruta. Ainda tem fruta? Não, fruta tem bastante, não mistério. Tá. Toma cuidado com os preços que tá tudo uma loucura. Não compra o cara lá na pesquisada. Estela, eu acho que chegou a hora da gente colocar um ponto final nessa situação que tá insustentável. Você deixar de falar comigo, não vai nos levar a lugar nenhum. Esse é o momento em que nós dois devemos estar unidos. Só sobramos nós dois. O Alexandre morreu, a Diná morreu. A culpa é sua. Isso não é verdade. É, sim. Você, com o seu egoísmo, por que ficou insistindo para a Diná acompanhar a sua mulher como uma babá naquela viagem, hein? Tá bom, eu fui egoísta, sim. Eu assumo. Agora, entre nós dois, você foi mais egoísta do que eu. E se eu tenho culpa, a culpa maior é tua. Não, a culpa é minha, sabe, Té? É sua, ou se senhora, não, eu vou falar. Espera aí um minuto. É sua, ou se senhora. Quem é que telefonou para a Diná chorando porque o Ismael queria levar a Bia para a Europa? Quem? Você sabia que a Diná não podia se aborrecer? Sabia que a saúde dela estava frágil? E você se preocupou com isso? Nem um minuto. Nem um minuto. Depois daquele aborrecimento porque a Bia sumiu? A Diná ficou culpada, ficou obcecada em encontrar a menina. O que a Diná estava fazendo naquela praia deserta? O que, Estela? Agora chega, tá bem? Eu vou cuidando da minha vida ou da tua. Você cala a boca. Não cala a boca. É isso, eu não cala a boca. Chega! Acabou! Quem é que está falando? Para! Ou está nessa história, eu ou você? Para! Já falei! Chega! Vocês estão discutindo uma coisa que não tem o mínimo sentido! Pomba! Estão ficando loucos? Chega! É isso. A Diná adorava vocês. Vocês amavam a Diná, gente. Vocês estão ficando malucos? Para mim, chega mesmo, Ismael. Para mim, chega de assustar. Calma, Estela, calma. Para, não chora, para. Normal, tudo bem? Você discutiu agora, tem que parar com isso? A Diná não ia gostar nada disso. Vocês dois brigando. Para, para. Pronto, pronto. Meninada, já comeu. Sininha, vocês estão muito ocupadas? Bom, eu sempre tenho o que fazer, mas se você precisar de mim, eu arranjo um tempinho, lindinha. Ah, lindinha, eu queria que você fosse comigo ver a última prova do meu vestido de noiva. Ai, ficou bonito, dona Fátima. Adoro vestir de noiva. Lindo, maravilhoso. Não, mas quando eu chegar lá e se eu não gostar, eu ponho a boca no trombô, nem cê sabe. Sininha, mas é por isso que eu estou convidando você, porque você é a pessoa mais sincera que eu conheço. Ah, bom, tudo bem. Oi, filhinha! Peraí, tá me chamando, peraí. Peraí. Ai, o que que é? Dona Sininha, o seu Tibete tá chamando. Tá bom, indo, porque daqui a pouco eu vou, tá bom? Tá, vem. Vem. Tá, gente, eu vou ver o que o Tibério quer, viu? Que coisa, esse homem não dá um suspiro sem mim. Eu te espero. Ai, a dona Sininha é um barato. Eu não entendo a dona Sininha. Por quê? Olha, ela vive arrezzando, fazendo promessa pra Santo Antônio, tudo pra agarrar seu Tibério. Eu gosto. Ah, vovó, é que as mulheres são muito complicadas, fala a verdade. Eu não acho. Ah, imagina, todo mundo é complicado. Senta, vovó, vamos esperar a Sininha, vai.